Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. O jogo tá acusando que a rede minha aqui tá fraca, minha rede é da Bahia, ó, tem com as na sala. Ó gente, amanhã nós vamos correr mais, tá? Porque já é duas da manhã, lobby lotado. Vai começar. Vai começar a corrida. Gente, baixa o Dragon aí pra me ajudar. Vamos lá, vou largar em primeiro. Gente, ó, segura o botão de troca de marcha e a embreagem, os dois ao mesmo tempo por alguns milésimos de segundo, tá vendo? Que a troca de marcha é tranquila, tá? Não tem aquele negócio de apertar um primeiro, depois o outro, não, tá? Aperta os dois ao mesmo tempo e segura, ó. Os dois ao mesmo tempo. Cara, eu queria ter aquele aplicativo que mostra apertando o controle, mas... Eu não tenho... É... Aqui eu errei, tá vendo? Aqui eu fui rápido, não pode ser rápido não. Tem que ser um pouco mais lento apertando os dois ao mesmo tempo, ó. Tá vendo? Você tem que segurar um pouquinho na troca de marcha, aperta os dois ao mesmo tempo com esse tipo de carro aqui, ó. Porque às vezes, se você colocar uma transmissão de corrida, sobe muito o PI do carro... Aí não compensa. Redução de marcha tem que tomar cuidado, né? Porque na hora que você volta a aceleração, pode ser que você reduziu no momento errado. Aí ele sobe o giro muito rápido. Ó. Segura os dois ao mesmo tempo. Aqui, ó. Vou reduzir depois, ó. Agora. Essa curva aqui é tranquila pra reduzir. Porque eu não precisei tocar no acelerador, né? Às vezes tem que tocar no acelerador. Às vezes tem que reduzir no meio de uma curva. Aí complica. O carro pode desequilibrar. Na hora que você solta a embreagem. Ó. Tá vendo? Aperta e segura. Os dois ao mesmo tempo. Até no modo simulação, isso aqui não estraga o motor não, tá? Ó. Ó a distância. Abriu muita, muita distância. Tá vendo? Eu tô dando... Isso aqui é tipo um ponta-ataco, né? É tipo um ponta-ataco que eu tô fazendo aqui. Eu solto o dedo do acelerador nessa redução. Mano, e o tanto que os carrinhos estão virando aqui. Tanto que eles estão virando. Ó. Essa curva eu tirei o dedo do acelerador pra reduzir. Vai embora, vai embora. Esse carrinho é lindo, né, véi? Que carrinho lindo. Esse jogo aqui tem um potencial pra ter um gráfico insano. Insano, tá? Ó, aperto e segura, ó. Aqui eu demorei mais, né, na troca. Poderia ser um pouquinho mais rápido essa troca de marcha. Aqui eu vou tirar o dedo do acelerador, ó. De novo. Aí eu acelero devagar. Porque eu sei que essa curva ali é terceira, né? A maioria aqui é terceira. Aqui eu troquei muito rápido a marcha. Ó. Rápido demais. Até eu acostumar, véi. Olha o tempo que eu tô perdendo. O Lucas tá chegando ali com oitenta milésimos de... Oitocentos milésimos, né? Quase um segundo de punição. Vamos embora. Agora eu não posso errar, não. E tem a questão do vácuo, né? Que ele tá pegando o vácuo ali. Vou de terceirinha. Deu até pra ver o piloto controlando... Segurando o carro na hora que ele fez a curva ali. Manter a terceirinha. Vixe Maria, os caras tá... Ó. Ixi. Overdrive, hein? Totalmente. Aqui dá pra abrir muito, cara. Tá muito bom. Isso aqui tá mais real. Essa... O limite de pista. Quem assistiu a categoria GT vai ver que é desse jeito. Vamos lá. Ó. Ó. Pronto. Segura os dois. Oito décimos, né? Faz as contas aí. Segura os dois, pô. Quer ver, ó. Troca de marcha bem rápida. Ixi. Segura. Aqui é terceira, né? Punta taco, ó. Deixa rolar. Acelera. Vai embora, vai embora. De novo, ó. Aqui eu vou deixar. Deixar a terceirinha. Quarta. Oh, não! Entreguei, cara. Não creio. E ainda troquei a marcha errado. Entreguei na reta, mano. Ai, não acredito. Não. De novo. Na mesma curva. Toda vez eu erro ali. Vamos ver se eu consigo buscar o Lucas em três voltas. É difícil. É difícil. Mas vamos lá. Vamos tentar. Não pode errar nada agora. Ai, que maravilha. Esse carrinho é lindo demais, velho. Podia ter no Brasil, né? Mas deve ser o olho da cara um bicho desse. Mano, tá errado ali. Tá mostrando que eu tô em décimo primeiro, velho. Jogo bom. Jogo bom. Lucas errou aqui, ó. Lucas errou aqui. Calma aí, Lucas. Ele não pode errar a troca de marcha. O nível só subindo, ó. Os caras fazendo glitch pra ganhar dinheiro, velho. Eu queria saber qual que é a vantagem. Os criadores de conteúdo estão achando que o Forza Motorsport é tipo o Horizon. Esse aqui é totalmente diferente. Aqui, a gente precisa de upar o carro, entendeu? Pra quem é fotógrafo, essas coisas assim que vai tirar foto ou algum tipo de designer, talvez é interessante esse glitch aí pro cara comprar carro pra tirar foto e tal. Agora, quando o cara, por exemplo, quer colocar um body kit nesse carro aqui, que esse carro tem body kit. E tipo assim, esse glitch aí que os caras tá fazendo não dá nível pro carro. Só dá XP. Você entra lá no modo online com nível 900 e com a skill cansada. Eu acho assim, esse jogo aqui, eu acho que ainda vai mudar. Eu acho que o Chris Eczak deveria colocar no máximo uma hora pra você upar um carro. Uma hora o carro chega no nível 50. Eu acho que ainda ele vai colocar, tipo assim, a gente tem aqui o segmento, né, que é uma tradução horrível, tinha que ser chamada de parcial. O ponto de parcial, esse ponto aí, eu acho que ele vai dobrar pra 20, porque por enquanto o máximo que a gente ganha de ponto de parcial, né, que é o ponto de segmento, é 10. Eu acho que vai mudar pra 20 ainda. Aí o tempo pra upar um carro, aí ele vai pra uma hora, porque no caso hoje é duas horas no modo rivais pra você colocar o carro no nível 50. Nesse modo que a gente tá correndo aqui, que é o modo onde eu tô mostrando essa questão de troca de marcha, a gente tá fazendo uma corrida de seis voltas em cada pista. Cada seis voltas que a gente dá aqui, a gente aumenta 5 de level. No nível 9 já dá pra trocar a transmissão e colocar a transmissão de corrida. Eu já peguei a manha de passar a marcha, é só segurar os dois botões por um tempo maior do que antes, né, antes nos forças anteriores, a gente só dava um toquezinho na marcha e ela já passava, né. No meu caso, o botão é a embreagem, o botão B sobe a marcha, o X reduz. Eu dou um toque nos dois ao mesmo tempo pra trocar a marcha, só que aqui no Forza Motor Sport tem que tocar e segurar. Voltando na questão do glitch, cara, dinheiro aqui no jogo eu acho que não compensa, porque tipo assim, um carro aqui custa 500 mil, o carro mais caro. E a única coisa que você vai fazer aqui é estragar a sua experiência no jogo, porque você vai ganhar um monte de carro, mas não vai ter como upar eles porque você não tem nível de carro. Então, eu acho que é mais interessante pra quem é fotógrafo fazer isso aí. Mas deixe aí nos comentários o que você acha. E aí E aí E aí Nossa, toda hora eu tô errando a trova de marcha. O negócio é que fazendo a curva daquele jeito que eu fiz ali, você ganha muito tempo. O problema é que é muito arriscado errar. Mas se você abre ali naquela curva e sobe, você ganha muita velocidade na reta aqui. Essa aqui é classe D, mano. Os carros aqui estão ótimos de manobra, velho. Lembrando que os desenvolvedores soltaram um comunicado oficial dizendo que a partir da semana que vem a gente já vai começar a ter atualizações para melhorar a experiência dos jogadores do PC e dos consoles. Está otimização para melhorar o gráfico, porque só as atualizações das placas de vídeo não adianta não. Os desenvolvedores têm que melhorar o jogo também. Então, na semana que vem vamos ter atualizações. Errei de novo a troca de marcha. Mano, é porque eu estou acostumado com o Horizon, né? A gente tem que estar sempre ligado nisso aqui, senão... Mas eu achei legal, né? O pessoal do YouTube lá não gostou muito, não. Lembrando que quem quiser participar das nossas corridas online aqui, a gente está fazendo lobbyzinhos privados aqui com alguns carros que são considerados bons no online para todo mundo upar ele e já aproveitar e fazer umas corridinhas aqui com a galera. É só aparecer lá na Twitch, o link está na descrição. O Lucas está em segundo, mas ele está em primeiro. Ê, Forzinha! Errei de novo, tá? Eu estou em primeiro agora? Eu estou em primeiro e atrás do Lucas. Até eu acostumar com isso vai demorar, viu? Lucas errou legal ali na frente. Se eu pegar o vácuo, eu vou meter o louco. Se a gente fizer aqui seis corridas, a gente sobe cinco de nível. Parece que esse modo aqui tem uma certa vantagem, né? Eu vou fazer um cálculo correndo sozinho no modo rivais. Mas eu estou vendo aqui que seis voltas a gente sobe cinco de nível. Então, talvez tenha uma certa vantagem nesse modo aqui. Deixe nos comentários. Nós vamos fazer um teste no modo rivais também para ver se seis voltas lá a gente aumenta cinco de nível. Ih, Lucas! O vácuo aqui está bom demais! O vácuo! E aí, Lucas! Sai da frente! Aê, besta! Quase que você se lasca lá atrás. Zé! Agora eu não posso errar a troca de marcha, senão eu vou perder para ele. Eu não vou ficar fazendo zigue-zague, não. Qualquer... Se o cara estiver nessa distância que ele está ali, ele consegue pegar o vácuo. Ah, eu já estou fazendo o teste nos carros de DLC novo que chegou no Forza Horizon 5. E segunda-feira eu quero levar uma análise de todos os carros. Comenta aí se vale a pena eu levar essa análise dos carros do Forza Horizon 5. Opa, obrigado quem está seguindo. Só um minutinho que já já eu respondo. Ah, cara, aqui não é igual o Forza Horizon, tá? Aqui carro tração nas quatro rodas, tração traseira, são todos ótimos. É só o Forza Horizon por causa das condições de pistas que é daquele jeito lá. Lucas pegou o vácuo legal. Pegou o vácuo, né? O vácuo aqui está muito top, cara. O que esse jogo está tenso de otimização, né? Está ruim. Ele está bom de gráfico, está bom de jogabilidade. Está muito bom. Nossa, vai embora, vai embora. Não errei a troca de marcha. Olha esse vácuo, cara. Nossa, ele vai me passar. Mas ele está com punição. Nossa, ganhei na cagada. Agora sim, ele atualizou aqui o lobby. Eu virei quanto? 2 e 37. Eu estava um segundo mais rápido que você, viu, Lucas? Você estava virando. Você errou a troca de marcha aí? Mais uma ala. Pô, 6 alto. O carro ganha 5 de nível. Cadê o Ed Cunha? Ed Cunha. O carro ganha 5 de nível.